A vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. Vamos nessa, galera! Então, pessoal, hoje eu quero trazer um assunto sobre eletrônica digital. Eu vou digitar aqui para poder a gente não perder o nosso raciocínio, certo? Eu vou colocar aqui tudo em maiúsculo. Eletrônica digital. Ah, professor, o que é que o senhor vai falar sobre eletrônica digital? Poderia falar sobre várias coisas, pessoal, de eletrônica digital. Mas como a gente, a semana passada, falamos sobre aquele circuito, vocês lembram? Aquele circuito de trava? Vocês lembram disso, gente? Do circuito de trava? Qual o circuito integrado? Alguém lembra aí que fazia aquele travamento? Alguém estava na live passada aí? Alguém pode dizer para mim qual era o nome daquele circuito que fazia aquele travamento? Que eu falei, ó, se receber um nível lógico alto aqui, sai nível lógico baixo na saída, né? Se na entrada receber 1, na saída sai 0. Como é o nome daquele circuito integrado? Alguém lembra? Foi sobre porta lógica. Isso mesmo. Tá certo? Então, hoje eu vou fazer uma breve explicação sobre essa porta lógica. Qual foi a porta lógica? Foi porta lógica... Foi porta lógica... Not... Vou até botar maríscola aqui. A porta lógica not... Esse not no inglês significa... Não... Não... Tá bom? Ou... Vou botar assim... Ou pode ser chamada também de porta inversora. Correto? Não esqueçam disso. Eletrônica digital isso. Porta lógica not... Significa não... Ou porta inversora. Professor, a gente encontra isso em placa-mãe? Vários, vários e vários e vários. Placa-mãe de notebook, então. Placa-mãe de desktop, então. É o que mais a gente encontra é porta lógica. Existem várias portas, pessoal. Portas lógicas. Mas eu vou começar falando sobre essa porta not... Porque a gente encontrou... A semana passada, a gente fez um análise em um circuito que tinha essas portas. E isso tem atrapalhado... E essas portas lógicas tem atrapalhado muitos técnicos. Porque a gente não vem muito falando em porta lógica em curso. Principalmente nem análise de esquema, né? A gente tem pouco conteúdo voltado para a placa-mãe falando de portas lógicas. E a gente encontra muito, gente. A gente encontra muito. Pode dar defeito? Pode sim. Pode sim dar esse defeito. Se você não souber como ela funciona, pior ainda. Você não vai nem saber fazer uma análise. Ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa porta lógica not. Aqui, ó. Tá vendo? No esquema, você pode ver ela desse jeito aí, ó. Aqui é o símbolo dela. Tem uma entrada. Como vocês estão vendo aqui, ó. O A aqui é uma entrada. Tá? E o B é a saída. Então, essa porta é chamada de NOT ou não. Que é o significado. Ou porta inversora. Mas por que a inversora, gente? Por que é chamada de inversora? Porque ela inverte o valor da entrada. Ela inverte, pessoal. Como assim, professor? Se entrar uma tensão aqui, ó. Na entrada. Se entrar uma tensão aqui. Aqui na saída. Aqui na saída. A entrada vai ser zero. Entenderam? Por isso que é inversora. Porque inverte. Se entrar zero. Vai sair uma tensão aqui na frente. Como ela tem uma entrada aqui. Então, sempre vai inverter. Sempre vai ter aquela inversão. Quando você vê na sua placa-mãe. Esse símbolo aqui significa uma porta-lógica NOT. Como é que você percebe? Por essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha representa uma inversão. Até em placa-mãe, em circuitos integrados. Você vê essa bolinha. Toda vez que você vê essa bolinha. Preste bem atenção, gente. É nos CIs. Nos terminais dos CIs. Para que você não venha fazer uma bagunça na sua cabeça. E entender que toda a bolinha que você vê lá dentro do esquema. Ah, o professor falou que onde tiver bolinha. Tem gente que é assim. Que generaliza a coisa. O professor falou que onde tiver bolinha. Vai inverter a tensão. Não. É só nos circuitos. Entendeu? Às vezes o circuito está aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aí aqui tem uma bolinha bem aqui, ó. Vem uma tensão aqui. Aí aqui tem uma bolinha aqui no circuito, ó. Aí aqui vem uma trilha. Então, assim, significa que aquela tensão ali vai ser invertida. Ah, professor. Invertida como? Se vim um vai ser zero. Se vim zero vai ser um. Esse circuito vai funcionar entre zero ou um. Mas quando eu falo um, gente, não significa que é um volt não. Um ou zero significa ter tensão, né? O nível lógico alto, o nível lógico baixo zero volt. E toda porta lógica, gente, ela tem uma tabela. Mas não precisa você decorar essa tabela, entendeu, gente? Só que a gente vai mais a fundo um pouquinho, viu? Fiquem atentos nisso aí. Porque tem gente aí que fala, ah, esse assunto é bobo demais. Pronto. Aparentemente está parecendo bobo mesmo. Eu gosto de começar meus assuntos assim, parecendo que é bobo. Eu gosto de começar meus assuntos para vocês, vocês achando que é bobinho mesmo. Aí tem gente que sai fora, né? Ah, esse assunto é bobo. Mas depois o melhor está por vir e ele só sai com aquela informação que ele já está acostumado a ver aí na internet. Aí é que quebra a cabeça. Valeu? Então vamos começar de baixo. É por isso que eu falo, aquele que não quer passar pelo processo, só quer ver os resultados, vai quebrar a cara lá adiante, viu, gente? Toda porta lógica, ela tem uma tabela. Então a nossa tabelinha, a nossa tabelinha da nossa porta lógica NOT, ela é o seguinte. Eu vou tentar desenhar aqui, gente, bem simplesinho aqui no cantinho, para a gente começar a entender. Deixa eu botar aqui uma linha. Presta atenção aí. E aqui eu vou dividir aqui no meio, tá? O que é que eu vou colocar? A entrada de vermelho aqui, tá? O E de entrada e o S de saída. Se entrar 1, nessas alturas todo mundo já sabe que quando eu falo 1, não é 1 volt e não. Coloca isso na tua caixola. Para que tu não fique pensando, ah, o professor falou assim, entrar 1, né? 1 volt e não. 1 significa nível alto. Acima de 1 volt, acima de 0, quero dizer assim, já é nível lógico alto. Então se entrar 1 aqui na porta de entrada aqui, vai sair o quê? 0. E se entrar 0, vai sair 1. Perfeito? É só isso que vocês têm que entender. É só isso que vocês têm que compreender. Beleza? Posso apagar aqui? Quem tiver com o caderninho aí vai anotando isso aí, que é importante. Principalmente você que está iniciando. Os veteranos, quando ele vê esse símbolo aqui, ele já sabe que se trata de uma porta note. Os veteranos já sabem, né? Tipo assim, se eu ver isso aqui no esquema, já sei que se trata de uma porta note. Então eu sei que tem que ter uma entrada e uma saída. Se entrar 1, vai sair 0. Se entrar 0, vai sair 1. Perfeito. Vamos para frente, viu gente? Deixa eu apagar aqui e vamos para frente. Vamos para frente que vem chumbo grosso nesteante aí. Para os que estão achando que o assunto é bobo, tchau e benção. Vocês aprenderam aqui o símbolo. Beleza? Eu falei para vocês o seguinte. Que o símbolo da inversão, eu vou até digitar isso aqui. O símbolo da inversão é representado, vou colocar assim, ó. Pela bolinha. Para ficar bem, bem, bem facinho para vocês entenderem. O símbolo da inversão é representado pela bolinha. E aí? Perfeito? Ótimo. Como isso, professor? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar. Quem já copiou aí? Tchau, viu? Vou apagar aqui também. Não, eu vou só diminuir essa porta aqui para poder a gente... Vou só diminuir aqui porque... Vou apagar aqui e trazer ela de novo aqui. Aí eu vou diminuir para a gente não perder o raciocínio dela, certo? Vou deixar ela pequenininha aqui. Está dando para enxergar aí, né? Deixar ela pequenininha aqui no canto. Pronto. Ah, professor, então quer dizer que esse símbolozinho aqui é que representa a inversão? É. Esse símbolozinho aqui, ó. É que representa a inversão. Quando a gente vê no esquema, geralmente vai vir com triângulo. Mas é através da bolinha. Quer ver eu provar para vocês aqui, ó? Deixa eu trazer um circuitinho aqui para dentro para vocês enxergarem. Ó. Ô, meu Deus. Por que isso aqui não está crescendo? Espera aí. Deixa eu trazer aqui para dentro de novo, gente. Espera aí. Deixa eu trazer o circuito aqui para vocês enxergar. Está dando para enxergar aí, gente? Vocês estão dando para enxergar aí? Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Essa bolinha? Tudo isso aqui significa valores invertidos. Estão vendo aí, não? Estão vendo? Deixa eu ver aqui. Pode digitar aí, galera. Isso aqui são valores invertidos. É por isso que eu falei para vocês que aquela bolinha da porta lógica, aquela bolinha lá representa o quê? Inversão. Então, quando você vê no seu esquema, no circuito integrado, você já sabe. Ó, você vê, veja que todos têm até o hashtag, né? O hashtag também significa valor invertido. Está vendo o hashtagzinho? Então, por aqui você já tira a sua prova dos 9. Além de ter o hashtag, está vendo aqui o PowerButton? PowerButton. Além de ter o hashtag, ainda tem a bolinha aqui no canto. Entendeu? Bora ver outra aqui? Deixa eu ver se tem outro circuito aqui, gente. Ah, essa aqui. Aqui, ó. Sensor termo. Sensor termal aqui, ó. A gente vai estudar isso, viu? A gente vai estudar isso aqui, ó. Então, veja a bolinha, ó. Ó. Tá vendo? Significa valores invertidos. Estão compreendendo aí? Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Então, gente. Ponto crucial, né? A cereja do bolo está onde? Na bolinha. Tá ok? Se ligou aí? Pronto. E se eu desenhasse um circuitinho aqui rapidinho? Só pra gente fixar, pra gente entrar no assunto, tá? Botasse aqui um resistor. E se eu colocasse esse componente aqui, tá bom? Tá bom? O componente é esse, gente. E aqui eu colocasse 5 volts. Eu quero saber... Aqui é um LED, viu? Eu quero saber se está aceso ou se está apagado. É só um exemplo básico, gente. Esse LED... Vou botar aqui LED, porque tem gente aí que ainda não descobriu que componente é esse. Esse LED está aceso ou apagado? Vou botar aqui letra A. Aceso. Letra B. Vou colocar aqui apagado. Na entrada temos 5 volts. Letra A ou letra B? Isso. Muito bem, garotos. Apagado. Por quê? Porque aqui se trata de uma porta lógica nó. De uma porta inversora. Se eu tenho 5 volts aqui na entrada, significa que ela inverteu. Então, aqui na frente eu tenho o quê? Eu tenho... Zero. Então, esse LED não vai acender. Esse LED está apagado. Ele não vai acender. Entendeu, gente? É assim ou não é? E se eu tivesse 0 volts, gente? Ia acender? Ia. Não é? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Na placa-mãe... Deixa eu limpar aqui. Aqui é só para poder a gente começar o nosso assunto. Na placa-mãe... Ele é assim na placa-mãe, ó. Tá vendo? Você vai ver muito ele na placa-mãe. Desse jeito aí, ó. Você vai ver muito desse circuito na placa-mãe. Ele é desse jeito. É em placa-mãe de notebook e de PC. E esse aqui, gente... Deixa eu trazer aqui o circuito que a gente estava estudando. O circuito que a gente estava estudando... Foi esse circuito aqui, ó. Eu peguei um pedaço do datasheet... Para que vocês pudessem compreender. Você está vendo? Aí tem cinco terminais. Ele tem cinco terminais nessa porta-lógica NOT. Tá vendo? Aí tem esse encapsulamento aqui. Aí temos o pino 1. Pino 1 é não conectado. É como se ele não existisse aqui, ó. Pino 1 não... NC quer dizer não conectado. Ou seja, ele não funciona esse pino 1. O pino que vai funcionar aqui é o quê? É o pino 2, onde vocês estão vendo aqui. O pino 4. O GND. E o VCC. São cinco pinos? 1, 2, 3 e 4. Funciona? Entendeu? Aqui o IN. Está vendo? Esse A aqui, gente... É porque é a porta A, né? Então, ele recebe aqui a entrada... E a saída OUT. Então, se na entrada dele entrar 0, na saída vai ser 1, que é o OUT, né? Se entrar 0 aqui na entrada, vai sair 1 na saída. Então, deixa eu apagar aqui esse... Isso aqui. E vou pegar o circuitinho da semana passada só pra gente estudar. Aqui, ó. Vocês lembram do circuito da semana passada? Foi esse aqui, ó. Está dando pra enxergar aí, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouco. O circuito da semana passada, gente, foi esse aqui. Então, quando você pegar uma placa-mãe a partir de hoje, ou um esquema elétrico, você tem que reparar isso. Você tem que olhar, ó. Aqui se trata de uma porta NOT. Olha a simbologia. Olha a simbologia. Está vendo? Olha a simbologia. Olha a simbologia. Olha a simbologia. Não é simples? Cadê o povo? Cadê o povo aí, gente? Estão vivos aí? Vocês, a partir de hoje, vocês já vão saber que quando vocês pegarem uma placa-mãe que tiver esse símbolo, você sabe que aqui na entrada tem que ter ou uma tensão de nível lógico alto ou nível lógico baixo. Se vir 0 aqui, você sabe que aqui na saída dele vai ser 1. Entendeu? Aqui, ó. Esse datasheet que eu peguei aqui, gente, ó. Esse datasheet que eu peguei aqui, esse aqui, ó, é dessa placa. Você pode até pegar o datasheet da placa se você tiver dúvida. Aí você vê, ó. O pino 2 aqui é a entrada. Está dando para enxergar, gente? O pino 2 aqui é a entrada e o pino 4 é a saída, ó. Está vendo? E o pino 5 é a alimentação. É VCC o pino 5. O pino 5 é VCC. Que a saída vai ser o VCC, que é no pino 4. Porque a tensão que está entrando no VCC é 3 volts aqui do RTC, está vendo? Então, essa é a única tensão que vai sair para cá. Deixa eu pegar aqui o pedacinho do datasheet para explicar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer. Só para ela ficar mais dinâmica. Espera aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. O datasheet aqui, ó. Está aqui bem grande. Vou botar aqui, ó. Aqui no cantinho. Bom, vocês estão enxergando aqui? Esse datasheet que eu estou aqui na mão, que eu estou aqui com vocês, é o desse esquema aqui, dessa placa aqui. Então, o pino 2 aqui é a entrada. Presta atenção aqui no pino 2. Está vendo? É a entrada. Aqui o pino 2, ó. É a entrada. Está vendo? O pino 5 aqui, ó. O pino 5 aqui, ó. É o VCC. Aqui o pino 5, ó. O VCC. Está vendo? Quem é o VCC? 3 volts. 3 volts é o VCC. Aqui, ó. Aqui é o do RTC. Está vendo aqui em cima? Pronto. O pino 4 aqui é a saída, ó. Presta atenção. O pino 4 é a saída. Olha aqui o pino 4. É a saída. A única diferença é que ele está dentro de um capsulamento. Só isso. Ele está dentro de um capsulamento. Mas ele é a porta-note aqui, ó. Aqui dentro. Pode observar. Ele é uma porta-note. A diferença é que ele está dentro de um capsulamento. Então, cuidado para quando vocês estiverem fazendo a manutenção, não estar confundindo com o MOSFET. Não estar confundindo com o transistor bipolar. Não estar confundindo com o diodo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa tira uma foto e manda para mim. Pessoal, que componente é esse? Então, você tem que olhar no esquema. Olha no corpo do componente. Então, tudo isso é importante. Vocês analisarem. Aí, veja que dentro desse capsulamento tem uma porta aqui dentro. Às vezes o pessoal se assusta, né? Olha aquele componente, mas olha o que tem dentro dele. Olha. Uma porta-note. Como eu falei para vocês. A gente tem várias portas lógicas. Vários modelos de porta lógica. Essa aqui é uma das. É uma das. Mais para frente, a gente vai trazer circuitos com outras portas. Eu estou estudando essa porta lógica aqui. Eu vou repetir o que eu falei no início. Estou estudando essa porta lógica aqui com vocês. Por quê? Porque a gente pegou esse circuitinho. Na semana passada, que foi a dúvida de... Foi a dúvida de um aluno. Não sei o que lá. Araújo. Esqueci o nome. Tiago Araújo. Foi a dúvida de Tiago Araújo que ele não estava entendendo esse circuito. Só para relembrar para vocês aqui, é o seguinte. Esse circuitinho aqui, quando entra uma tensão, aqui na frente vai ser zero. Por exemplo, aqui na frente, está entrando essa tensão de 3 volts aqui. Então, o que acontece? Aqui vai ser zero. Então, esse zero vai chegar nessa outra porta lógica aqui. Pessoal, não vou explicar esse circuito novamente, porque a semana passada a aula foi toda sobre esse circuito, passo a passo. Então, me desculpe as pessoas que estão entrando aqui hoje pela primeira vez, porque a maioria aqui, eu já saturei esse circuito com a maioria. Então, seria injusto eu estar repetindo de novo esse circuito, sendo que o nosso foco não é o circuito, e sim a porta lógica. Então, chegando o zero aqui na frente, que é esse zero aqui, vai sair o que aqui na frente? Os 3 volts. Não é isso? Então, chegando os 3 volts aqui na frente, vai sair quanto aqui? Zero volt. É assim que é para esse circuito funcionar. O circuito em perfeito estado é assim que vai funcionar. Chegando zero volt aqui, beleza. Esse circuito só vai funcionar errado se chegar a 3 volts aqui, porque aí trava o circuito e dá um zero volt aqui, nesse VA off aqui, vai zero volt lá para frente e aí trava o circuito. Isso aí eu já expliquei, valeu? Agora, vamos ao que interessa. Sim, professor. E como realmente ele funciona por dentro? O que é que tem dentro dele para que ele libere? Para que ele libere o 1 ou o 0. O que é que tem dentro dele? Pronto. O circuito que representa ele, gente, eu vou desenhar para vocês aqui. É o circuito que representa ele, vejam bem. Presta atenção aqui. Coloca aqui um transistor. Está certo? Aqui um resistorzinho. E aqui, gente, vamos fazer um circuito transistorizado, certo? E aqui conectado ao terra. Pronto. E aqui a gente vai colocar uma saída, aqui depois do resistor. Coloca uma saída aqui. Perfeito? Pronto. E aqui eu vou colocar aquela tensão lá que a gente viu. 3 volts. Tá bom? Coloca 3 volts aqui, que é a mesma tensão lá do circuito. Perfeito? Até aí perfeito, né? Esse transistor, pessoal, é um transistor NPN. Então, NPN, para ele saturar, para ele conduzir, ele tem que receber uma tensão positiva em sua base. A gente sabe que a base sempre é aqui no meio, né? Então, para ele saturar, tem que receber uma tensão na base. Beleza. Eu vou colocar 3 volts aqui também. 3 volts, beleza? 3 volts aqui no coletor e 3 volts aqui na base. Eu quero saber quanto eu tenho aqui na saída. Vou botar a interrogação aqui. Quanto eu tenho aqui na minha saída, gente? Alguém é capaz de responder? Alguém me responda quanto eu tenho na saída. Isso, senhores. Vocês estão espertos. Muito bem. Muito bem. Se trata de um canal NPN, ele tem que receber uma tensão positiva na base, para que ele possa saturar, para que possa ter uma circulação de corrente aqui. Tendo circulação de corrente aqui, o que acontece? Esse ponto aqui vai ser elevado à terra. Vai ser elevado a GND, né? Ou próximo de GND. Ou seja, 0 volts aqui na frente. Pronto. Isso é uma porta lógica. Isso é uma porta lógica. É a mesma coisa de eu colocar 3 volts aqui, nessa porta lógica aqui em cima. Vocês estão compreendendo a lógica da coisa? O funcionamento é isso aí. O que acontece então, pessoal? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa aqui. Deixa eu pegar o circuito. Espera aí. Eu vou passar outro circuito aqui, para depois a gente se encaixar legal. Tá? Mas fique ligado que a tensão que vai ser liberada ou não é essa daqui, ó. Aqui é o nosso VCC. Entendeu? Deixa eu pegar lá o circuito. Cadê, gente, o circuitinho? Ah, aqui. Espera aí. Aqui, ó. O nosso 3 volts é esse aqui, ó. Tá vendo? Presta atenção aqui, ó. Os 3 volts que eu coloquei ali em cima, é esses 3 volts aqui, que é o nosso VCC. Não é isso? Que é o nosso VCC aqui em cima, ó. Que está no coletor aqui, ó. É essa tensão aqui. E a tensão da base é essa aqui, que eu coloquei aqui, ó. Aqui é como se fosse a base. E aqui dentro tem os transistores, né? Aqui o coletor. E aqui é como se fosse o... O emissor. Quando coloca 3 volts aqui, o que é que acontece? Essa tensão de 3 volts aqui eleva a terra. A única saída que vai ter aqui é 0 volts. Pronto. Vamos fazer o contrário, né? Então, aqui vocês entenderam isso aqui. Entenderam. Então, se eu colocasse ao contrário... Peraí. Deixa eu limpar a tela aqui. Limpar não. Deixa eu só apagar aqui. Então, esse circuitinho, gente, representa... Podemos representar a nossa porta lógica NOT. Colocar aqui o nosso resistor de base. O nosso coletor. O nosso transistorzinho. Um terra. Mesmo circuitinho que um resistor, né? Aqui eu vou colocar 3 volts de novo. E aqui é a nossa saída. Nossa saída aqui. Tá certo? Eu vou colocar 0 volts aqui. 0 volts, viu, gente? Aqui não tá flutuando. Aqui é como se eu aterrasse aqui, ó. Um exemplo. É como se eu aterrasse aqui. Vou colocar 0 volts. E aí? Quanto é que eu tenho aqui na frente? Qual a minha saída? Alguém me responde aí? Isso, galera. Tá vendo que é fácil? Não existe nada difícil nessa porta NOT. Vocês estão vendo? Vocês pegaram aí? 3 volts. Mas, professor, por que 3 volts? Porque aqui se trata, gente, de um NPN. NPN. NPN precisa de atenção positiva aqui na base para que ele possa saturar. Só que aqui eu tenho 0 volts na base. Se eu tenho 0 volts na base, esse transistor está cortado. Então, se ele está cortado, quem vai passar para cá é essa tensão de 3 volts. É como se ele não existisse aqui no circuito. É como se ele não existisse aqui no circuito. Então, se ele não existe no circuito, a única tensão que vai me restar é a tensão de 3 volts aqui. 3 volts. Vocês entenderam agora o funcionamento? Desse jeito, fica mais fácil vocês compreenderem. Não é verdade? Mas, antes, antes dessa explicação aqui, antes de eu explicar o circuito, se vocês pegassem, talvez vocês iam se bater para entender. Mas, agora, os olhos de vocês se abriram. A mente de vocês abriram agora. Então, a partir de hoje, quando vocês pegarem um circuito desse nível aqui, vocês não vão mais se baterem, gente. Porque vocês já sabem o funcionamento de uma porta-note. Não é simplesmente, porque se eu chegasse aqui e simplesmente só falasse para vocês, funciona assim, entrou 1, inverte, sai 0. Fica muito seco esse ensinamento. Fica muito seco isso aqui. Ah, se entrar 1 aqui, sai 0 aqui. Pronto. Mas, como é a lógica do funcionamento dele? Então, pessoal, a lógica é essa. A lógica é essa aqui. Deixa eu colocar aqui, novamente, um circuitinho. 5 volts de entrada. E, digamos que eu tenha aqui... Vou botar um LED aqui também, né? É só para a questão de aprendizado, gente. Um LEDzinho aqui. Isso aqui representa um LED, gente. Não estou sabendo desenhar direito aqui, mas representa um LED. E aqui eu vou colocar... Um terra. Esse LED está aceso ou está apagado? Letra A. Aceso. Letra B. Apagado. E aí? Me respondam isso aí... Para a gente pinotar. Está aceso ou está apagado? Aceso? Aceso? Letra A. Aceso. E isso? É muito simples, né, pessoal? Simples demais. A partir de hoje, vocês não vão mais se baterem em analisar circuito com porta lógica notch, com porta lógica inversora. Outra coisa que existe muito, pessoal, em placa-mãe, são comparadores de tensão. Já, já, eu posso trazer para vocês também circuitos em placa-mãe com comparadores de tensão. E existem também outras portas, outras portas lógicas que existem em circuitos de placa-mãe. Então, pessoal, foi um assunto simples, mas eu acredito que valeu a pena. Valeu a pena porque a forma que eu explico, existem detalhes importantes que o aluno precisa compreender. Não bastava simplesmente eu falar, porta lógica notch, se entrar 1, sai 0. Mas e a lógica da coisa, né? E a lógica disso? Por que acontece isso? Que mágica é essa? Que entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. Por que essa mágica? Existe aí um circuito transistorizado, que é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Se entrar 0 na base, o que vai acontecer? Vai ter 1 na saída. Se entrar 1 na base, vai ter 0 na saída. Então, fica simples demais você entender a porta lógica notch. Pessoal, eu não vou me alongar. Tem mais assuntos? Tem. Porque esse assunto de eletrônica é muito assunto, gente. Parece que não tem fim, né? Porque é muita coisa, é muita coisa que tem para que a gente possa entender. A porta lógica não se resume só nisso aqui. Existem aí mais portas lógicas, né? As portas lógicas end, a porta lógica ou, a porta lógica que se une a notch mais a orc da nor. Existem várias aí que a gente pode estar estudando depois. Essa placa aqui eu vou olhar amanhã. Mandaram essa placa aqui, ó. Mandaram só a placa, entendeu, gente? É aqui da região mesmo. Aí eu vou olhar amanhã para ver. Bom, se der para eu filmar, eu vou filmar e passar para vocês. Se não der, eu lamento, viu, gente? Porque nem sempre, às vezes, o camarada já estava me dando pressa hoje, dessa plaquinha aqui, viu? É uma MH61P1. Como sempre eu digo para vocês que eu vou analisar qual tipo de aula que eu vou passar. Posso dar segmento com portas lógicas? Posso não dar segmento? Posso trazer uma análise de esquemas? Posso trazer também uma aula prática? Quem sabe, pode ser até essa placa mesmo, né? Pode ser até essa placa mesmo. Se der tempo, eu filmar também, porque o camarada hoje já estava dando pressa. Você que ainda não adquiriu o curso, procure adquirir o curso, porque o curso vai abrir a tua mente. O curso vai te profissionalizar, tá bom? Tem o curso também de treinamento de osciloscópio digital. Top também, muito bom o curso. Você vai aprender a fazer análise na placa com o seu osciloscópio. Os pontos que você não consegue medir com o multímetro, você vai medir com o seu osciloscópio. Então, tudo isso é importante. É bom você que já tem uma carreira aí na eletrônica, é importante. Não precisa ser exatamente um osciloscópio desse de mesa, não precisa. Você pode comprar aquele osciloscópio, né? Aquele quadradinho. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Viu, gente? Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar conosco até esse horário aqui comigo. Tá? E dizer que estamos juntos aí. Qualquer dúvida, meu WhatsApp é esse aí que está na descrição. Pode entrar em contato. Não prometo responder em tempo real, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu responderei, tá? Ou sim ou não. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço no coração. Um abraço no coração. Obrigado.